Bem galera, a gente vai tá começando aqui pelos três jogos que vai tá acontecendo no sábado, né? Dia 14 aí do 9 de 2024. O primeiro confronto com o aplicativo vai tá mostrando pra gente. A gente vai para o confronto entre Atlético e Goianiense, enfrentando a equipe do Vitória. Para esse confronto, como vocês observam, a equipe aí da casa é um pouco favorita pra vencer. E a partir das 16 horas aí, pessoal, tarde do sábado, 14 do 9 de 2024, tá previsto pra rolar a bola aí para esse confronto, tá? Na classificação geral, as duas equipes vai tá abrindo aí essa 26ª rodada do Vitória na 18ª colocação com 22 pontos. A equipe do Atlético e Goianiense é o lanterno da competição, apenas com 18 pontos, tá? Bem galera, é um jogo difícil, né? A gente tá trazendo aqui boas dicas pra vocês fazerem a aposta de vocês, tá? Apesar, galera, que o histórico das duas equipes recentes, a gente não tem tanto ambos marcos, né? Não tem saído muito ambos marcos. No meu ponto de vista, para esse confronto, o melhor investimento é uma aposta minha. Eu acredito que o melhor aposta aí, esse mercado de ambos marcos, é uma aposta um pouco arriscada, mas eu acredito que vale a pena uma moeda, tá? O over mais de um gol e meio, pra você que quiser tá jogando aí, né? Ou fazendo uma dupla, um bilhete com uma dupla, ou uma tripa, ou até mesmo uma aposta simples, tá valendo a pena, né? Tá pagando uma odd aqui, como vocês observam, ó. De um ponto, quarenta e quatro, é esse over mais de um gol e meio, tá? Bem, pessoal, para esse confronto, eu vou estar deixando aqui dois palpites com placares exatos, como a gente sempre deixa aqui no canal, os palpites aí para as rodadas do Brasileiro. Primeiro palpite com placar exato, galera, vai ser um, dois a um, favorável à equipe do Atlético Goianiense, para vencer esse confronto. Segundo provável palpite com placar exato para esse confronto, vai ser para o jogo terminar empatado, pelo possível placar exato de um a um.